Amigos, comentários sobre o terceiro episódio de Euforia, que foi maravilhoso! Finalmente, a Euforia está de volta ao que era a primeira temporada. Ou quase, né, meu anjo? Ela realmente trouxe novidades aí no desenvolvimento do episódio. E eu acho que, pra mim, foi o melhor episódio dessa temporada, hein? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Eu acho que esse foi o episódio que eu mais gostei, desde o seu roteiro, montagem, edição, fotografia, até a sua conclusão. Porque a gente teve várias homenagens ao que a primeira temporada foi. E, de certo modo, até mesmo naquela questão dos filtros, do neon, que eu tinha comentado lá no primeiro episódio, a gente tem uma pegada aí quando a gente tem o background do Carl. Que, inclusive, eu chamava de Carl, mas na verdade é Carl. Ai, Jesus! Então, vamos já começar com spoiler, porque eu não quero ficar enrolando, não. Simbó! Finalmente, um episódio pra gente tentar entender o que se passa na cabeça desse homem chato, insuportável, maquiavélico. E eu consigo dizer, com todas as palavras, que eu passei a amar o Carl nesse episódio. Gente, pelo amor de Deus, eu consegui ficar com dó desse homem. Que ódio! HBO, por favor! A estruturação que o Sam Levinson faz no roteiro pra gente entender o que o passado do Carl é fantástica. E engraçado que quando a história dele começa, ele com a amizade com o Derek, eu fiquei assim, ai meu Deus, será se vai virar um romance? Será se não vai? Então, desde o início, por conta do olhar do ator, né, do Carl, isso é a nível de direção. O olhar do ator sobre o amigo. Ai, gente. Nossa, meu coraçãozinho aqui, ó. Meu Deus! A começar do título do episódio, que é Ruminations, Big and Little Bullies. E na sua tradução literal, quer dizer, ruminações, pequenos e grandes valentões. Esse título do episódio, ao meu ver, tá muito ligado ao fato de que, por exemplo, o Carl e o Derek, que eram amigos de escola, que faziam lá o futebol deles, a luta livre deles. Apesar deles terem aquela figura que, pra escola inteira, eram os valentões, a fragilidade que eles tinham e o sentimento que eles nutriam um pelo outro era de extrema sinceridade, de extrema, sei lá, pureza. Porque, claramente, eles se amavam, gente. Claramente. Isso não tem nem discussão. Então, a Ru começa narrando esse episódio falando que o Carl passava o dia inteiro com o Derek, que era o seu amigo de ensino médio. E a gente começa a acompanhar essa história deles, que é muito legal, e é uma história de broderagem. Até mesmo ali depois dos treinos deles, né, eles tomavam banho um na frente do outro, pelados e euforia volta, naturalizando o sexo, a nudez. E eu acho muito legal quando as séries colocam a nudez masculina dessa forma. Porque até, sei lá, cinco anos, não era muito retratada a nudez masculina. E somente a feminina. Então, era uma coisa complicada de ser vista, de ser mostrada. E eu acho que existe até um preconceito da sociedade mediante essas situações. Mas, enfim, euforia é um belo tapa na nossa cara e tem nudez pra caramba. Homem, mulher e todo mundo. Voltando para a história do Carl. A gente acaba acompanhando aí um pouco dessa amizade do Carl com o Derek. E existe um contraponto entre os dois, que é o negócio de falar das meninas. Ai, a menina. Ai, não sei o quê. Conheceu não sei quem, blá, blá, blá. E existe também um medo de cada um falar sobre os seus sentimentos. Então, quando o Carl, ele arruma a marcha de namorada, né, eles... A marcha é uma menina que fica lá olhando e sempre na arquibancada olhando o Derek, olhando o Carl. Enfim, eles acabam que começam a namorar, descobrem o sexo. Quando o Derek, ele ouve do Carl que ele transou com a marcha, ele meio que fica reflexivo em relação ao seu próprio eu. Ele não sabe onde que ele tá. Então, o Carl começa a namorar e existe um outro contraponto que, no caso, é a aprovação do Carl na faculdade. Então, ele faria faculdade na Universidade de Duke, que é ali perto da Califórnia, meio que no leste dos Estados Unidos. E o Derek iria lá pro oeste. Então, meu Deus, e agora? O que vai ser desses amigos, desse casal? Não vai existir. E eles acabam saindo pra uma noitada e eles se pegam ali no bar gay e, meu Deus, é muito bonito de ver essa cena. Porque euforia, eu senti nessa parte, e daí eu quero saber se vocês também sentiram. Eu senti que ela meio que voltou a ser um pouco da primeira temporada no sentido de estilo. Porque quando o Carl e o Derek, eles estão se beijando ali no meio da pista de dança, tem um neon verde. E aí, a gente já associa o verde com a esperança. Será se esse casal tem chance de ficar junto algum dia aí? Acho que não, né? Então, o Carl, ele passa a maioria da parte desse episódio, apesar dele ter a sua história sendo contada ali nos primeiros minutos do episódio. Ele fica a todo momento pensando, reflexivo, ele até sai de casa na caminhonete, passa pela Ru. A Ru olha pra ele e ele vai, na verdade, lá pra porta da casa do Fesco e é pego pelo Ashtray, que dá uma surra ali nele. Meu Deus, o Ashtray é muito... Meu Deus, como descrever o personagem do Ashtray? Não, é indefinível. Nessa conversa com o Fesco, com o Ashtray e até na presença da Faye, o Carl descobre que, na verdade, o Fesco não tem fita nenhuma gravada do Carl fazendo sexo com a Jules. Na verdade, não passou de um engano, né? Então, não é mostrado isso na série, mas o Carl, ele acaba percebendo que o Nate mentiu pra ele. Eu quero até ver o que vai ser dessa relação. Falando em Nate, nesse episódio, o Nate, ele tá insuportável. Que cara chato. A Cassie fica a todo momento tentando se mostrar pra ele, usa roupas diferentes e, na verdade, ele não tá nem aí pra nada. Ele, literalmente, cagou e andou pra Cassie. Ele até consegue levar a Cassie pra casa dele, eles fazem sexo. O Carl e a esposa, eles ficam ali ouvindo e ela até lamenta o que é engraçado. Ela fala... Ai, que saudades do ensino médio. Então, eles meio que tão vivendo ali, né? É um casal. Meio que assumido pros pais. Eles até fazem sexo na escola e é bem... sei lá. O Nate é muito louco. Porque, mesmo depois de fazer tudo isso, no final do episódio, ele liga pra Cassie. Combina de ver a Cassie. No último momento, quando a Cassie tá lá na rua esperando ele, ele manda mensagem falando que não vai. Corta pro Nate na porta da casa da Mad, abrindo a porta e entrando. Ai, gente, que raiva. Que ódio! Falando aí um pouco da Cassie, como eu disse, ela passa o episódio inteiro tentando se mostrar pro Nate. Falando, Nate, olha, eu tô aqui, Nate, olha só. Então, é mostrada a rotina dela, que ela acorda todos os dias, 4 horas da manhã, se arruma, depila, faz não sei o quê. E acaba que é mostrado um certo ponto obsessivo da parte da Cassie por ter a atenção do Nate. E ele só ignora, finge que não vê. Que raiva desse homem. E na realidade, ele só consegue enxergar a Cassie de verdade quando ela emula uma roupa da Mad. Então, quando ela se veste de Mad, ele dá aquela olhadinha. E aí que a Cassie capta a atenção dele, justamente por conta da roupa. Mas eu acho esse personagem um saco. O Nate é ridículo. Mas eu preciso mencionar essa cena dela acordando 4 horas da manhã. É muito euforia clássica, euforia primeira temporada. Aquela confusão, câmera pra cá, câmera pra lá. Então, essa cena eu gostei bastante. Porque mostra um estilo que eu tava morrendo de saudades de ver. Muito obrigado por essa cena. Assim como outra cena ali da Rook, eu já vou comentar. Mas enfim, a Cassie, ela até tem um surto ali dentro do banheiro. Joga tudo na cara da Mad e é algo que eu quero muito que aconteça ainda nessa temporada. Só que eu duvido que vai acontecer. Foi só um delete aí pra gente imaginar em uma possibilidade. E tomara que aconteça. Mas eu acho bem difícil. E no final, a Cassie acaba no meio da rua com a mensagem do Nate falando que não vai ver ela. Ridículo. Vamos falar agora sobre a Alexi, irmã da Cassie. Hoje eu tô fazendo muitos links, eu tô gostando. O roteiro tá bom. A Alexi, ela quer fazer um documentário. Então, ela até procura o diretor pra fazer um documentário. This is life, né? Isso é a vida. O diretor aprova. Então, ela abre até meio que um processo seletivo pra selecionar possíveis atores pro documentário dela. E é genial a sacada que a série tem em montar mesmo um documentário dentro do episódio. Então, nós temos, por exemplo, a Alexi apresentando o documentário. Até aparece o nome Alexi. É diretora do documentário This is Life. Vários personagens ali da trama. E é muito legal. Porque a Alexi... Eu falei isso pra gente prestar atenção na Alexi observadora do primeiro episódio. Porque lá naquele primeiro episódio ela fica o tempo inteiro observando várias coisas. Nesse episódio agora, nós percebemos que quando ela observa, ela tá só maquinando aqui dentro pra escrever a sua peça de teatro. Então, a Alexi passa a maior parte desse episódio escrevendo, preparando o roteiro da peça dela. Inaugurando a seletiva pra atores dessa peça dela. Vamos aguardar mais notícias nos próximos episódios. Falando também um pouquinho aí sobre a Cat, eu fiquei novamente decepcionado com o arco dela. Que ela está em um jantar com o Ethan e os pais do Ethan, ou seja, seus sogros. E é um constrangimento desagradável. Detestei, porque a mãe do Ethan pergunta quem é a Cat e ela não sabe se definir. Eu quero muito que a série desenvolva mais a Kit Kat, porque ela está fraca. A minha teoria do episódio passado já caiu por terra, porque eu disse que no terceiro episódio da primeira temporada existe o desenvolvimento da Kit Kat. Então, talvez, nós teríamos nessa segunda temporada, nesse terceiro episódio, o desenvolvimento da Cat. E a gente não tem. Que raiva! Em contrapartida, quem tem um bom desenvolvimento, na verdade, um excelente desenvolvimento nesse episódio, é a Rue, que tem uma das cenas mais geniais de todas, que é aquela aula que ela faz. How to get away with, né? Uma pessoa drogada. Como se livrar da culpa de ser uma pessoa drogada. Mais ou menos essa pegada dessa aula dela. Então, ela fornece três sugestões. Então, ela acorda cantando totalmente alterada e vai beber leite na geladeira. E a Dia, que é a irmã dela, tá ali na mesa e ela pergunta Rue, você tá chapada? Daí vem esse episódio aí da aula que ela dá. A primeira parte dessa aula da Rue é justamente preparar o terreno. Então, mostra uma cena da Rue e da Dia conversando ali, bem de boas. E a Rue até fala... Acho que eu vou formar um baseado. Pra quê que ela fala isso? É um trauma. Ela não devia falar isso pra Dia. Mas é tudo estratégia pra quando ela tiver drogada, elas conseguirem se livrar dessa culpa dela. Então, elas têm uma briga e tudo mais. Mas é bem pesada essa cena. Eu achei bem pesada mesmo. Tem porta na cara, tem gritaria, empurrão. Meu Deus do céu. Calorosa essa discussão. A segunda parte é justamente fazer com que a pessoa naturalmente sã duvide da sua própria certeza. Ou seja, manipulação. Então, ela manipula algumas situações ali justamente pra acreditarem que ela está... Que ela nunca mais vai voltar a usar drogas. E a terceira parte, então, é justamente usar as drogas e usar esses outros dois passos pra se livrar da culpa de ser drogada. Então, depois dessa cena, a Rue vai andar de bike, vê o Cal passando. Nesse momento, o Cal tá indo lá pra porta da casa do Fesco. E depois disso, elas acabam transando ali. E é bem legal de ver que as duas, por mais que estejam passando por tanta dificuldade, elas ainda gostam uma da outra. Existe um sentimento ali entre elas. Eu gostei de ver a parte do relacionamento da Rue e da Jules no sentido de relacionamento mesmo. A Jules sente ciúme da Rue. Então, nós temos até um contraponto da relação delas. O Elliot. Que a Jules morre de ciúmes do Elliot. Eles até se reúnem ali. A Jules fica fazendo umas perguntas pro Elliot. Pergunta se ele gosta da Rue e tudo mais. E é muito engraçada essa cena. Não sei se era pra ir, mas eu ri. E achei muito fofo esse possível trisal que a gente vai ter. Embora eu ache que a Jules esteja desenvolvendo um sentimento ali mais bem fundamentado pro Elliot. Eu vou chamar aqui de trisal. Então, o trisal até brinca de verdade ou consequência. É uma coisa até fofa, engraçada. Eu gostei dessa leveza que o episódio traz pra gente. Por mais que a gente esteja falando que é uma temporada mais pesada. É uma temporada mais dark. Eu senti uma certa leveza em vários momentos desse episódio. Até quando a Rue tá andando na escola e bate de cara na porta. Eu achei engraçado. Eu ri nesse episódio. Eu fiquei tenso. Eu gostei. Eu não gostei de algumas coisas. Enfim, um mix de sentimentos. Até que a Rue decide fazer uma coisa horrorosa. Ela tem uma ideia. Do nada, ela imagina. Ah, eu poderia conseguir droga de graça. Como? Ah, acho que eu tenho uma ideia. Ai gente, pra que ela foi ter essa ideia? Ela foi falar justamente com a Lori, que é aquela rainha do tráfico lá do primeiro episódio. E falou uma ideia mais descabida pra ela. A mulher até oferece 50 mil pra Rue. E ela não. Não, não. É demais. Será se 10 mil então? Ok, 10 mil vai. Só que não é 10 mil dólares. É 10 mil dólares em droga. Ou seja, quando a Lori entrega a mala pra Rue e aquela mala tá cheia e lotada. E a Rue, ao invés de ir pra casa pra abrir, ela vai pra reabilitação. Encontra com o Ollie. Eles até discutem ali dentro da reabilitação. E depois dessa discussão, a Rue pega a mala, vai pra casa e abre. Quando ela abre, é droga que tá lá dentro. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer? No fundo, eu acho que a Rue vai usar toda a droga e vai acabar de alguma forma chantageando as outras duas meninas que vendem pra Lori. Não sei. Isso é coisa minha que eu e o Maurício a gente pensou. Das duas, uma. Ou a Rue vai virar uma traficante foda. Ou ela vai usar tudo ali pra dar mais peso dramático. Ela vai acabar se endividando, arrumando uma encrenca ali com a Lori. Porque a Lori fala que cobra cada centavo. Então, pra vocês verem como que é um mix de sentimentos. Eu fiquei revoltado com a Rue fazendo isso. Mas eu entendo, eu entendo que é justamente pra gente ter um enredo aí, uma história mais bem trabalhada. Tudo bem. Mas enfim. Só mencionando aqui, gostei muito da participação do Elliot dentro desse relacionamento entre a Rue e a Jules. Porque ele se mostrou um fofo. Vocês concordam? Ele se mostrou uma pessoa super centrada e super adulta e com a maturidade, assim, super bem aflorada. Então, não sei. Eu queria que elas ficassem ali um trisal. Eles, né? No caso. E é isso, meus anjos. É o que temos pra falar hoje de Euforia. Ao meu ver, o melhor episódio até agora. Socorro, Deus. O quarto episódio vai estar bombástico. Bombástico. E eu te espero no encontro marcado na semana que vem, segunda-feira, às nove da noite, com um vídeo com mais comentários sobre Euforia. Quarto episódio. Um abraço e até a próxima!